Diante de todos os percalços que você teve na vida, inúmeros, né? Descidas e subidas, caídas, inúmeras vezes o levantar que não era fácil. Muitas vezes você se levantou sozinha e sozinha, mas tudo isso foi para criar resiliência. E Deus manda dizer para você, agora você está apto e apta para administrar grandes coisas, porque você aprendeu e agora é o momento de colocar nas suas mãos grandes situações financeiras e econômicas, porque agora você vai saber administrar o que eu tenho para você. Então prepare o teu coração diante do que está por vir, porque agora é o momento de você crescer, é o momento de você expandir, é o momento de você alargar, sabe, as tuas tendas. Deus tem falado muito de alargar a tenda, então toma posse dessa palavra. É o momento de grandes realizações de sonho. É o momento agora dos inimigos que torceram contra, que viram você num cenário parado e parada por muito tempo, ver você crescer. Agora é a hora de você se agitar. E você vai tomar posse dessa palavra e confiar em Deus, sabendo que Deus tem poder para fazer. Tudo o que você viveu, que te trouxe sofrimento, que te trouxe estagnação, fez você exercer uma paciência, sabe, a paciência de Jó, que você muitas vezes achou que você não ia conseguir ficar no cenário, tudo isso estava te dando o quê? Resiliência e capacitação para você receber uma grande administração das mãos de Deus. Como Deus fez no processo de José, colocando José como governador. Uma profissão que não existia, mas eu sabia do desejo que ele tinha de administrar. E agora você vai administrar com maestria. E o que Deus vai colocar na sua mão vai crescer três vezes mais. Então toma posse do que está por vir, da administração que você vai fazer, do crescimento que Deus vai te dar diante de todo o processo que você pagou. Deus sabe o quão difícil foi. E agora é o momento da sua honra, da sua glória. Então toma posse dessa palavra, desse crescimento. Toma posse desse poder econômico que Deus vai te dar. Das finanças que ele vai fazer, sabe, se movimentar para que você venha a ter vitória. Então Deus manda falar para você, você vai ter um final de ano farto, não vai ser igual ao ano passado. Que você passou, muitas vezes, talvez até em sofrimento, né? Tem alguns irmãos aqui que passou em sofrimento. Você não gosta nem de lembrar o que você viveu o ano passado. Mas Deus manda dizer para você, vou trazer um enriquecimento. Para que você possa passar tranquilo e tranquilo. E Deus manda falar para você mais ainda, vou curar o teu emocional. Todo trauma que você viveu lá atrás, não existirá mais. Diante, sabe, da honra, diante da prosperidade que está chegando. Vai ser um final de ano diferente. Um final de ano honrado por Deus. Um final de ano onde Deus vai fazer coisas inusitadas. Onde Ele vai te exaltar. Sabe quando você anda com aquela autonomia sobre a sua vida? Que você anda com a sua cabeça erguida e você fala, não, agora eu tenho autonomia sobre a minha vida? É isso daí que está chegando. Autonomia diante da sua vida financeira. E é Deus que está te dando por merecimento. Então já comece a agradecer a Deus. Tá? E ó, um zíper na boca. Comenta com ninguém o que Deus vai fazer. E na hora que chegar a prosperidade, na hora que começar a vir, você tem que acalmar e não comentar com ninguém o que Deus está fazendo. Tenha sabedoria. Automaticamente as pessoas devagar vão perceber que está tendo um crescimento abundante na sua história. Ninguém vai entender nada, mas você tem a cabeça tranquila, a consciência tranquila e ninguém tem nada a ver com isso. É entre você e Deus. E você vai acalmar. Toma posse dessa palavra e do crescimento. E desse poder econômico que Deus vai te dar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E você vai acalmar.